Transcrição e Legendas Pedro Negri Os organizadores e de novo O K.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O Oswagos viu, não sei se pra ela! O inimigo está em frente! O inimigo está em frente! Preciso de uma arma. Os irmãos e am Games na Situa, Dat Building. O inimigo está subterrâneo. Usando a Austinück. O que é que é que é? Enfim Inscreva-se Ahead 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 Form up on me Form up on me Ahead Ahead Vamos lá. 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 Form up on me. 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.